Música Quanta dor! Eu estava lutando pela liberdade de um povo oprimido. Um povo massacrado pela injustiça social que assolava nosso país. Fui cercada por forças militares e, por defender meus companheiros, fui metralhada nas pernas, presa ainda com vida e barbaramente torturada, recebendo pontapés e golpes de baioneta. Fui assassinada. Meu nome é Elenira Rezende de Souza, Nazaré. Em Assis cresci, me alfabetizei e tive a oportunidade de terminar o curso clássico, hoje ensino médio. Como estudante de escola pública, que gostava de ler sobre assuntos que não se ensinava na escola brasileira, consegui me politizar, através das conversas e de leituras de livros de meu pai. Em Assis, participei da criação do Grêmio Estudantil. Participei também da campanha política para a prefeitura da cidade, subindo em palanques para apoiar o candidato. Um fato bastante comentado na época foi o apoio de estudantes do Grêmio ao movimento grevista dos funcionários da estrada de ferro Sorocabana, que reivindicavam melhores salários. Como eu pretendia ser crítica literária, conversando com meu pai e com o professor Antônio Cândido, resolvi estudar em São Paulo. Minha participação política se intensificou, primeiro no Centro de Letras e no Grêmio, depois na Uni. Eram constantes as reuniões em minha casa, tanto as de estudo com os colegas de classe, como aquelas discussões políticas, com os amigos da Biologia, da Física, da Geologia e de outros cursos. Em 1968, tendo sido presa em Ibiúna, no 30º Congresso da Uni, fui obrigada a deixar as aulas. Saindo da prisão, um dia antes da assinatura do AI-5, entrei na vida clandestina, sem nem ter condições para isso. Minha irmã Elenade havia conseguido contato com uma pessoa que poderia me encaminhar para o exterior. Mas eu me recusei. Uma vez que eu pensava que os militares é que estavam errados a dar o golpe. Eles é que deveriam deixar o país. Eu não deveria deixar o país. Parti para a guerrilha da Uruguaya. Sem dizer aos meus familiares para onde iria. Minhas irmãs sabiam que eu estava clandestina. E vez ou outra recebiam um bilhete, colocado embaixo da porta ou sobre a mesa da minha irmã, no Departamento de Genética da Faculdade Paulista de Medicina, onde ela trabalhava como docente e pesquisadora. Somente em 1978, minhas irmãs souberam, extraoficialmente, da minha participação e da minha morte na guerrilha da Uruguaya. E até hoje, ainda não se sabe onde foi sepultado meu corpo. Os familiares de desaparecidos da guerrilha da Uruguaya buscam desde 1979 informações sobre o paradeiro destes homens e mulheres que lutaram contra o regime militar que nos foi imposto. A luta que se perde é aquela que se abandona. A luta continua. E é contínua. A luta continua. A luta continua. A luta continua. Obrigado.